Os homens das artes xínicas estão de costas viradas com o mandato fora do prazo. A direção da associação é acusada de não prestar contas aos membros e alguns querem uma associação mais dinâmica face aos novos desafios. Não justificação de tudo o quanto foi arrecadado esses 10 anos, começando pelas cotas que foram cobradas no dia das eleições passadas, ninguém sabe onde esse dinheiro foi parar. É grave, é um problema grave, porque nós precisamos saber como foi gasto esse dinheiro, quem gastou e por que gastou, que é para nós entendermos o porquê que a associação, nesse momento, as lamúrias que chegam é que a associação não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro se um dia teve? Eu e mais alguns colegas decidimos não concordar com esse mandato extemporâneo. Eu não me revia numa direção, fazer parte de uma direção que não estava a cumprir com os estatutos, estava a violar, preferia sair. A associação estava extemporânea, os membros solicitavam a presença da associação, muitas vezes perdemos oportunidades, ainda houve um encontro recente convocado pelo Sr. Presidente da República em que não fomos tidos nem achados porque não existimos. E se contabilizar, nós somos das associações em termos de número com maior representação, mas mesmo assim esta fraqueza faz com que não nos sintamos presentes na sociedade cultural. A meio de muitas discussões sobre a verificação do incumprimento dos estatutos que regem a Associação Angolana de Teatro, ficou acordado que, a partir do dia 16, começam as candidaturas para os novos corpos gerentes da Associação Angolana de Teatro. Eu acho que estamos a assistir aqui o início do novo ciclo da Associação Angolana de Teatro e penso eu que aqui está o ponto de partida para reaviver ou encontrarmos os novos corpos de direção para dar sequência à tão desejada Associação Angolana de Teatro. Há coisas que me parecem tão evidentes. Se houve essas eleições, conforme foi aqui dito, terminaram em 2018, estamos em 2023, portanto já se passaram cinco anos, e isso quer dizer que tem que haver um grande diálogo sobre este interregno. E é isso que nós nos temos de perguntar. Portanto, aqui não há fórmulas feitas, nem eu sequer dou uma resposta. Eu penso é que deixa a reflexão. Outro assunto que muito foi debatido no certame tem que ver com a realização da Assembleia Geral Extraordinária de Balanço, marcada para o dia 24 de setembro. Facto que, segundo o ator de Azevedo Buchecha, é prematuro o seu acontecimento. Fazer eleições em setembro mostra-nos que estamos a tentar tapar o sol com a peneira. Temos problemas sim no teatro, precisamos resolver. Os espinhos do teatro podem ser bloqueados agora, porque as pessoas estão identificadas. Se na outra hora as pessoas não estavam no país, nesse momento as pessoas estão no país e estão identificadas. Essa direção, graças a Deus, nenhuma delas é falecida. Vou convocar uma Assembleia Geral para discutir problemas futuros da organização, nomeadamente as eleições e a renovação de mandato. O que é que há de ilegal na minha convocatória de uma Assembleia Geral? Se eu sou a única pessoa, pelos estatutos, que é responsável por convocar a Assembleia Geral. A Associação Angolana de Teatro existe há 15 anos e atualmente está com mais de 200 membros.